Olá, o TVL Comunidade está começando aqui na TV Legislativa de Blumenau. Muito obrigado você pela companhia, como sempre, aqui nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também pela internet, lá no site da Câmara, camarablu.sc.gov.br. Também fica disponível o Comunidade e, claro, ele está disponível no link no canal do YouTube aqui da TV Legislativa de Blumenau. Nossa primeira convidada aqui nesse primeiro bloco do TVL Comunidade dessa semana é a nova presidente da OAB, subseção aqui de Blumenau e Pomerode, a doutora Maria Terezinha Herbs, que é atual vice-presidente e assume agora em janeiro a presidência, né doutora? Como é que está se sentindo aí agora presidente da OAB? Semana passada teve a eleição, essa primeira semana após a votação, né doutora? Obrigado pela presença. Da mesma forma, obrigada também. Até o dia 31 de dezembro sou vice-presidente, ao lado do doutor Romualdo Machinac, e a partir do dia 1º de janeiro de 2019 até o dia 31 de dezembro de 2021 estaremos aí à frente da presidência da subseção de Blumenau, que abrange também Pomerode. E te confesso que é uma sensação muito boa, estou muito feliz e, claro, contente, porque receber a confiança dos advogados com o resultado desse pleito, certo? Vai fazer com que a nossa diretoria e todo o conjunto de conselheiros que foram eleitos tenham à frente aí um bom trabalho nos próximos três anos. Para quem não é advogado e está assistindo aqui a entrevista, doutora, qual é a importância para a comunidade, para a sociedade de Blumenau, uma entidade como essa, a OAB, que tem a sua subseção também aqui com sede em Blumenau? A participação da Ordem dos Advogados, hoje, ela não é só uma entidade de classe, hoje ela não abrange só os advogados. Ela tem uma importância fundamental na nossa sociedade, tanto é que a OAB é uma das entidades que participa ao lado da CIB, da AMP, através do grupo do G6, que tem aí um papel fundamental, certo? Com os assuntos da sociedade. Quando tem assuntos polêmicos na cidade, decisivos, fundamentais, a OAB também tem uma participação decisiva, porque acaba se manifestando sobre posicionamento, né, doutora, também? Sim, nós estamos num momento importante em todo o país e a OAB, ela tem esse papel fundamental, respeitando sempre a nossa Constituição, certo? Mas sempre de uma forma muito democrática, trazer o seu pensamento sobre os temas relevantes. São quase 3 mil advogados, dá para dizer assim, né, doutora, que inscritos na OAB de Blumenau e pega ali também os advogados de Pomerode, mas a maioria está aqui em Blumenau, né? Sim, hoje nós temos 2.754 advogados, né, em Pomerode tem uma abrangência aí de 60 advogados, mas só para ter uma noção, nesses últimos 3 anos de gestão, doutor Romualdo e essa nova diretoria, nós entregamos 441 novas credenciais, quer dizer, novos advogados, certo, que estão no mercado. E eu sempre digo o seguinte, Rodrigo, existe espaço para todos, né? Basta você estar em interno aprendizado, certo? E é para isso que a OAB tem esse papel, trazendo cursos, seminários, congressos, né, porque esse autoconhecimento, ele é necessário na nossa profissão. Presidente, já dá para falar assim talvez, né? Ainda vice-presidente, até 31 de dezembro, exatamente. Ainda vice-presidente, doutora Maria Terezinha, quais são os desafios da advocacia, já que vocês aí da OAB representam os advogados, o que dá para falar em termos de desafios e o futuro da advocacia, qual que é também, hein, futura presidente e atual vice-presidente? Olha, Rodrigo, eu te digo que os advogados em si, todos aqueles que têm interesse, eles vão se aprimorando, tá? Tanto é que nessa gestão, como nós tivemos nesses últimos três anos um ótimo relacionamento também, não só com a seccional, né, que é a OAB a nível de Estado, mas também com o Poder Judiciário, também com o Ministério Público, é a participação atuante, mas sempre de uma forma muito harmoniosa. Você pergunta sobre a questão dos desafios. Eu acho que todo profissional tem os seus desafios, né? E os grandes escritórios e os pequenos escritórios, eu sou uma profissional de pequenos escritórios, certo? Mas sempre quando você atua dentro de uma linha ética, dentro de uma linha reta e dentro de conhecimento da área que você atua, certo? Há espaço para todos. E o futuro, o que dá para dizer, doutora? O que vem aí pela frente em termos de novidades, de atuação, de legislação também em termos de atuação dos advogados? Bem, isso já faz parte do nosso plano de gestão, certo? Continuar com a série de cursos, seminários, porque essa preparação é necessária, né? Então, de acordo com como chegarem as demandas, nós vamos administrando o que vier pela frente aqui na nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Vocês oferecem muita coisa para os advogados, né? Exatamente. Tem uma sede, né, OAB, né? Muita gente talvez que não está ligada à advocacia não conhece, mas tem uma sede espetacular lá em cima, no morro, lá da Ordem dos Advogados. Na Rua dos Advogados. A nossa sede, ela é aberta a todos os advogados. Inclusive, nessa atual gestão, nós permanecemos com uma reunião semanal. Esse segmento dessa reunião semanal com a diretoria, aberta aos conselheiros e aos advogados que tenham demandas, que tenham necessidade desse contato, vai continuar aberta com certeza. No plano de gestão aí, doutora, que fez vocês ganharem essa eleição semana passada, o que dá para destacar, apontuar aí para o telespectador da TVL, que vocês pretendem fazer em três anos aí da nova continuidade dessa gestão, já que o doutor Mauldo conseguiu fazer aí a sua sucessora como presidente? E eu fico muito feliz. Eu sempre digo o seguinte, que passadas as eleições, certo, não existem mais chapas. Todos somos advogados e todos são convidados realmente a participar dessa atuação, desse trabalho, que é um trabalho voluntário, né? Nós temos mais de 30 comissões na nossa OAB e a participação dos advogados é fundamental. Por quê? As comissões são um braço da diretoria. Eu sempre digo que ninguém consegue fazer uma gestão sozinho, certo? E é por isso que eu digo que se saiu vitorioso esse grupo, porque nós temos aqui uma, era o nome da nossa chapa, União pela Ordem, né? Que é uma união de advogados experientes. Experientes por quê? Porque já estiveram ou já fizeram parte, inclusive, dessa gestão, certo? Conhecendo os procedimentos, conhecendo o andamento, as demandas, né? Eu digo até os procedimentos do próprio conselho, que é onde a gente analisa os processos ético-disciplinares, né? E esse novo grupo, que é um grupo de renovação, que, que nem eu digo, temos a experiência aliado à renovação. Então, são três anos aí que esse grupo vai conhecendo mais os caminhos, né? Tem vários advogados que vieram deste novo grupo, que já atuaram. O próprio doutor Guilherme, que é o meu vice hoje, ele é coordenador da Comissão de Direito do Consumidor. A nossa secretária, a doutora Denise, é a coordenadora da Comissão da Família. O doutor Marcelo Duran, que é o coordenador da Comissão, sempre eu digo, mais árdua, que é a Comissão da Fiscalização, né? E o doutor Daniel, que é o nosso tesoureiro, certo? Que já é conselheiro. Então, é um grupo que tem experiência aliado a uma renovação. E essa renovação vai tendo conhecimento desses passos, dos procedimentos, né? E depois os experientes, gradativamente, vão saindo para que esses novos vão se inteirando, né? Em relação ao nosso plano de gestão, Rodrigo, eu costumo dizer que quando o doutor Guilherme e eu sentamos para fazer o nosso plano de gestão, eu mencionei para ele o seguinte, quando o doutor Romualdo, nós fizemos o nosso plano de gestão, agora no final eu disse, doutor Romualdo, vamos fazer um checklist do nosso plano de gestão. E foi uma felicidade, naturalmente, tudo foi realizado e um pouco mais, né? Então, eu posso dizer que esse plano de gestão que foi realizado é um plano de gestão que realmente é possível realizar, né? Seja em relação às prerrogativas dos advogados, seja no combate do exercício irregular e ilegal da profissão, a valorização do advogado de uma forma geral, o trabalho e verificar que é um compromisso de fomentar a ética, né? Na nossa OAB, a questão da transparência e da gestão democrática, né? Nós tivemos nessa última gestão, Rodrigo, uma gestão muito independente, certo? E isso a gente também vai permanecer nessa próxima gestão, certo? Quando eu falo dessa gestão independente, é sem vínculos, é efetuar uma gestão voltada ao advogado, né? É uma interação muito grande com o jovem advogado, nós temos um número bastante significativo de jovem advogado, então aproximar ainda mais o jovem advogado à nossa OAB, claro, sempre oferecendo aí subsídios para amenizar as dificuldades no ingresso da carreira. Muito bem, doutora. E em termos de demandas até para a sociedade, porque a OAB tem, né? Por, historicamente, trabalhar também em prol da comunidade, né? Em demandas aí, junto com o G6, como a doutora falou no início da conversa aqui com a gente, o doutor Romualdo falou hoje de manhã para a gente, por exemplo, sobre a questão do presídio, que o governo do estado ficou devendo, é que é uma demanda dos advogados que trabalham nessa área, enfim, e outras possibilidades que vocês vão estar buscando aí nesses três anos, quais seriam também, doutora? Sim, na realidade, esse elo, né? Inclusive, é um elo necessário com a sociedade de uma forma geral, certo? A situação da penitenciária, né? Que realmente era para ter se concretizado o término da penitenciária em 2018, não foi possível. Então, é um braço que a OAB, juntamente, certo? Com a sociedade em geral, vai continuar reivindicando, tá? Hoje, a OAB já faz um trabalho bastante importante, que é a comissão da OAB vai escola, né? É uma comissão interessante, porque leva aos adolescentes conceitos e situações de cidadania, situação eleitoral, o estudo da nossa própria Constituição, bases de direito de família, a própria questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, assim, existem várias ramificações onde a OAB, hoje, ela tem esse vínculo com a sociedade para fortalecer, certo, a Constituição, para fortalecer, certo, a valorização da advocacia, mas também para que tenha-se um entendimento, certo, de um procedimento ético na nossa sociedade, como, de uma forma geral. Educação, então, dos principais, qual é a doutora? Para a gente encerrar, a questão é que pega muito hoje da comunidade, já que o nome do programa aqui é TVL Comunidade, é a questão da demora, muitas vezes, a Justiça definir um caso, e essa questão de, muitas vezes, prorrogar as decisões, né? E entra na Justiça local e vai para a Estadual e vai para a Federal, vai para o Supremo, e aí que se decide, daqui a pouco volta aqui também. Então, às vezes, as pessoas não entendem, né, por que tudo isso acontece no Poder Judiciário. Vocês que são advogados, você que vai ser a presidente da OAB, né, doutora aqui em Blumenau, virão dias melhores? Há essa expectativa de, quem sabe, mais agilidade aí e decisões precisas do Poder Judiciário? Sim, eu costumo lembrar, Rodrigo, que nós temos várias instituições de ensino, vários cursos de direito na nossa região. Agora, nos últimos quatro anos, é que as faculdades começaram a introduzir, certo, uma disciplina que é resolução de conflitos. Na minha época e num grande período aí, os acadêmicos e depois advogados, eles aprenderam a judicializar. Então, agora vem o momento de mudança. Mudança para quê? Para, antes de eu judicializar, tentar uma mediação, tentar uma conciliação, certo? E eu sempre digo isso, eu atuo muito na área de família, mas que isso não serve só para a área de família, é para todas as áreas do direito. É óbvio que quando você não tem condições, certo, você vai judicializar. Mas, em havendo necessidade, o advogado, ele deve ter também essa mentalidade. E essa mentalidade de tentar conciliar, isso não quer dizer que ele vai ter prejuízo nos seus honorários. Muito pelo contrário, o bom advogado, ele tem condições de associar a possibilidade dessa mediação e, naturalmente, certo, mantendo aí os seus honorários. Em relação à possibilidade, vamos dizer assim, de agilidade em questão do judiciário, certo, foi uma solicitação nossa nessa gestão, não foi possível no todo, mas nós vamos continuar pleiteando. E está no nosso plano de gestão, sim, reivindicar a criação de novas varas, né? Uma vara privativa de execução penal, certo? Uma terceira vara da fazenda, né? Hoje nós temos duas varas da fazenda que estão atoladas de processo e também uma segunda vara de direito bancário. E, naturalmente, Rodrigo, é onde a gente observar que existe a necessidade, sempre de uma forma muito harmoniosa, mais firme, nós vamos manter o diálogo com o poder judiciário, certo, para poder amenizar essas demandas de todos os advogados. Doutora, parabéns mais uma vez pela vitória na eleição na semana passada, sucesso aí agora como presidente a partir de janeiro também da OAB aqui de Blumenau. Obrigado pela vinda hoje aqui na TVL. Em meu nome, em nome de todo o grupo, de todos os advogados, né? E também parabenizar todos os advogados que tiveram nesse pleito eleitoral, certo? E te agradeço, te agradeço por estar aqui, tá? Muito obrigada. Obrigado mais uma vez. A vice-presidente atual da OAB, subsessão de Blumenau e Pomerode, e a futura presidente que ganhou a eleição na semana passada, esteve hoje aqui no TVL Comunidade, a doutora Maria Terezinha Herbs. A gente faz um rápido intervalo aqui no Comunidade, voltamos daqui a pouco. Até já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nem uma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e Transparência, cada vez mais perto de você. Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade, na TV Legislativa de Blumenau. Novamente agradecendo você pela companhia, lembrando e reforçando, né pessoal, que a partir de agora, já há algumas semanas, a TVL está exibindo os seus programas, sempre as edições inéditas, a uma hora da tarde. Então, de domingo a domingo, sempre a uma hora da tarde, você vai acompanhar algum programa inédito. O Comunidade, por exemplo, é toda terça-feira, a uma hora da tarde, você assiste uma atração inédita, sempre com convidados novos aqui no estúdio. E, claro, a comunidade também fica disponível depois lá na internet, no site da Câmara. Dando sequência, no Comunidade dessa semana, a gente está recebendo aqui o Padre Marcelo Martendal, que é o novo paroco da Catedral aqui de Blumenau, da Igreja São Paulo Apóstolo. Padre, obrigado pela sua vinda também aqui na TVL. A gente já recebeu semana passada o Padre João, o nosso agente, que o Minosso faz, contando um pouco mais da história dele, né? Ficou 11 anos na Catedral e o senhor está vindo aqui agora para assumir esse posto do Padre João, que é tão popular. O senhor vem de Indaial, o Padre João vai para lá, uma troca. Obrigado mais uma vez e bem-vindo, então, aqui a Blumenau novamente, né, Padre? Obrigado pela satisfação, Rodrigo, de poder estar aqui. Você que nos acompanha também pela TVL. Estamos retornando, depois de um tempo de trabalho, então, na cidade de Indaial, dar contato ao nosso ministério aqui no município de Blumenau, mais especificamente, então, a partir da Paróquia Catedral São Paulo Apóstolo aqui no centro da nossa cidade. Antes de falar do seu trabalho na Catedral aqui de Blumenau, na Igreja Matriz, conhecer um pouquinho mais aí do Padre Marcelo, telespectador da TVL, também te conheço, a Padre Natural de Luiz Alves. Luiz Alves, isso mesmo. Meus pais lá residem, sou o povo de Dona Edith, sou de Luiz Alves, a nossa comunidade lá, Ribeirão do Padre, Nossa Senhora Aparecida. A rua, a nossa casal não é belgo lá, que é um bairro também, mas o vínculo maior é a comunidade do Ribeirão do Padre, então, lá de Luiz Alves. 35 anos de idade? 35 anos, meu aniversário é em março, então, 35 no momento, março próximo, indo para os 36. Quantos anos já de sacerdócio? Isso, agora no mês de dezembro, dia 12, estarei completando 9 anos de Padre. 9 anos já? 9 anos. Então, começou jovem, exame de jovem. Entrei para o seminário no ano que faria 15 anos, fiz toda a formação, foram 10 anos, fiz o ensino médio dentro do seminário, depois a etapa de filosofia e teologia, um total de 10 anos, e aí fui ordenado Padre, então, estava com 26 anos e agora, então, vão completar 9 anos já de Padre. Com 26 anos, o senhor já rezava a missa? Sim, começamos ali, é. E depois de ordenado, começamos o trabalho, na ocasião comecei na Catedral, depois assumindo outras responsabilidades, mas já, então, vim sendo como Padre. O que representa para ti, Padre, esse posto agora de pároco da matriz da Diocese de Blumenau, a principal igreja católica de toda a nossa região aqui do Vale, né? Sim, é uma responsabilidade grande, né? Pelo porte da igreja, pelo lugar que ela se encontra, e ser a igreja catedral, que é a igreja mãe da nossa Diocese. Mas a gente vem com confiança, foi Deus que nos chamou, é Ele que vai nos confiando em estas missões, e assim, então, é uma realidade, num primeiro momento, não totalmente desconhecida, por ali já ter vivido meus dois primeiros anos de padre, mas era uma outra responsabilidade que eu tinha, estava iniciando também, mas era vigário paroquial e o vigário é o colaborador, junto com o pároco. Na ocasião, era o Padre João, que já ali estava e era o pároco. E agora volto com a responsabilidade do pároco. E dentro da vida de paróquia, tem um aspecto, claro, que transparece muito, que é o aspecto celebrativo, mas na função do pároco tem outras responsabilidades, que agora estão também sobre a minha condução, o aspecto administrativo de toda esta vida paroquial, a vida pastoral desta paróquia, com as comunidades que a compõem. Então, tem esse aspecto, a responsabilidade, o compromisso, a seriedade que a gente tem que ter, e o amor, a dor a Jesus Cristo, o anúncio do Evangelho, que é tudo aquilo que vai motivando, tudo isso que a gente vai falando, um aspecto administrativo, um aspecto pastoral, é para que a mensagem do Evangelho possa, da melhor forma, chegar à vida das pessoas, adentrar a sociedade. Os trabalhos já começaram no último domingo, agora o senhor já rezou a primeira missa com o bispo, também presente. Como é que foi esse primeiro momento de pároco? Isso, as posses sempre são dadas pelo bispo, então foi agora domingo, dia 2, às 9 horas da manhã, esta missa de posse, e depois então já tínhamos as missas do domingo, celebrei a missa das 5 da tarde, celebrei também já a missa das 19 horas, e agora então já adentrando, conhecendo mais a fundo aquilo que é a estrutura da vida paroquial, e permaneci em Dayal até no sábado, que antecedeu dia 1 de dezembro, lá ainda tinha missas e celebrações, cheguei aqui em Blumenau, era umas 11 da noite, para domingo, 9 horas, tomar posse, e agora estamos aí no trabalho. E o bispo já anunciou que 6 anos, pelo menos, o senhor fica na catedral. Isso, as provisões, então, agora estão vindo, com um período, e na provisão, quando foi lida ontem, então, na ocasião, por um período de 6 anos, é o tempo que devemos permanecer aí junto da paróquia catedral. Em Blumenau, o senhor trabalhou em outras igrejas também, além daqueles 2 anos como vigário na catedral, né, padre? Sim, como padre, então, 2 anos na igreja catedral, depois eu fui para a Velha Central, na paróquia Santa Cruz, lá eu trabalhei por 2 anos, na ocasião, como administrador paroquial. Antes disso, então, na época já de seminário e de diácono, a gente já estava aqui para Blumenau também, então, a minha presença já no sentido de igreja com Blumenau, no ano de 2001, porque a diocese foi criada no ano de 2000, eu estava, na ocasião, já no seminário, em Azambuja Brusque, porque, na ocasião, Luiz Alves ainda estava vinculado com a Arquidiocese Florianópolis. Com a criação da diocese Blumenau, Luiz Alves passa para ter que ser para cá, a gente que estava no seminário integra essa nova diocese, em 2001 começamos aqui, então, de residência e locais, nós começamos, o nosso primeiro seminário foi lá no Tribés, depois, na paróquia São Francisco de Assis, na Fortaleza, demos por um período, na Velha, na paróquia Cristo Rei, e, por fim, estive depois no período de diaconato, na Igreja Imaculada Conceição da Vila Nova. Então, são tudo lugares onde a gente já teve um tempo, um vínculo também com a comunidade e aqui com a cidade de Blumenau. Bom, agora, então, começam os trabalhos na paróquia, aliás, na catedral, não mais na paróquia, agora já é paroco, né, da matriz, na verdade. Isso, porque a catedral é também paróquia, porque ela tem comunidades. Nós temos a comunidade de Santa Luzia, na rua Araranguá, e a comunidade de São Francisco de Assis, no Boa Vista. Temos também um lugar de celebração na Rua Pastor Oswaldo Ressi. Então, além da Igreja Catedral, que tem toda a sua dinâmica, tem essas comunidades que estão sob a nossa responsabilidade também. Interessante. Padre Marcelo Martendal, então, o senhor assume aí o posto do Padre João Bachmann, que é o padre mais popular aí de Blumenau, de toda a região, um dos mais, com certeza, um dos mais populares de Santa Catarina, dá para dizer assim. E é uma responsabilidade, o senhor já falou aqui, né, dessa questão de ter essa responsabilidade. Mas sobre os trabalhos que o senhor pretende implementar na catedral, o que o senhor tem em mente, quais são as ideias, o que o senhor vai manter que o Padre João já fazia e vai fazer também, Padre? Sim. No primeiro momento, nós chegamos com o sentido de continuidade, naquilo que é próprio da vida de igreja e da vida de paróquia, né. Então, aquilo que são os horários, por exemplo, de missas que tinha na igreja catedral, eles permanecem todos os mesmos, não sofrem alteração. Uma das grandes perguntas sempre, porque reunia um grande público, sempre foi as novenas de Nossa Senhora Desatadora dos Nossos, que até então aconteciam nas quintas e nos sábados, e que permanecem acontecendo nas quintas e nos sábados. Deixa eu anunciar uma mudança aqui já. Continua na quinta-noite e no sábado da tarde. Continua na quinta-feira e no sábado, não tem alteração. Certo. Um aspecto que era bem próprio do Padre João, próprio dele mesmo, assim dizer, que as missas de cura e libertação, que eram realizadas aqui na catedral com ele, então, esse era um trabalho próprio dele, que não vou estar dando quantidade, que é um trabalho específico do Padre João. Mas a dinâmica da vida paroquial, no mais, continua. Visitas nos hospitais, projetos sociais que o Padre João tem também. Os projetos sociais, então, que também o pessoal bastante o pergunta, por exemplo, a Cozinha Comunitária. Aqui também está presente, é um trabalho iniciado pelo Padre João, dentro da história que ele tem, teve aqui com o Comunomenal e continuou tendo, agora numa responsabilidade fora da cidade, mas tem. E com ele tem todo um pessoal que já estava nesse projeto da Cozinha Comunitária. Então, a Cozinha Comunitária segue, ela não é de responsabilidade, no caso, então, não passa para mim, nem passa para a paróquia catedral, porque não está vinculado com a paróquia. Tanto que quando ele começou, não estava aqui na igreja catedral ainda também. Sim, é do Padre João mesmo o projeto. É um trabalho do Padre João, projeto com todas as pessoas que hoje eu sei que estão integradas com ele, ele vai dar continuidade também. Aquelas missas famosas do motociclista, do motorista, dia de Nossa Senhora Aparecida, que o Padre João joga pétalas de rosa, faz também a passagem indo no rio, isso aí o senhor pretende continuar? Isso, vamos agora, então, vendo conforme vai ser, porque a festa de Nossa Senhora Aparecida está vinculada com o santuário dentro do Pava Norte. Quem organiza ela são os freios que lá estão, e criei um vínculo com o Padre João também. Então, aqui são coisas que a gente, com o passar do tempo, vamos ver na missa dos motociclistas, é algo também que vamos observar com o pessoal que ali está. No primeiro momento, o projeto é a gente se integrar daquilo que está, sem tantas mudanças, e com o passar do tempo, a gente vai ver aquilo que precisa ser, talvez adequado. Tem toda uma questão do aspecto pastoral, essa é a grande preocupação também. A diocese tem um projeto pastoral, nós estamos com toda a linha da iniciação à vida cristã, o cuidado com a vida e família, a formação de lideranças. Então, esses são aspectos que vão, com o passar dos dias, a gente tomando proporção, como está o que precisamos estar executando também nesse sentido. E sobre a forma do Padre Marcelo Martendal se comportar ali no altar, o contato com o público, com o religioso, com o fiel, para quem não lhe conhece ainda, né Padre? Como é que deve ser e como é que é o Padre Marcelo na hora de fazer uma bênção, de fazer uma colocação ali na hora da missa, da celebração? Então, é um Padre que canta, que faz brincadeiras, que tem esse contato muito próximo com as pessoas, como é o Padre João, nos momentos que ele falava na missa, enfim, a gente percebe a emoção das pessoas, que choram, enfim, que tem ele como uma representação até do próprio senhor aqui na terra, enfim. Como é que é o Padre Marcelo nessas questões também, Padre? Sim, eu busco sempre ser muito próximo das pessoas, então isso seja no sentido das celebrações também, uma celebração, claro, tem a presença do Padre, envolve outras pessoas também, as equipes de canto, então quando é um aspecto de música tem aquilo que a gente possa cantar, mas tem as equipes juntos também, então trabalho nesse sentido também, da mesma forma. E o sentido de bens, como você colocava, também estamos nessa disposição, busco fazer-me próximo, seja ali no momento celebrativo e também nos outros momentos dentro da vida da comunidade. Padre jovem, né, que vem com esse novo momento da igreja, novo bispo que teve agora, né, Padre? Então a igreja católica passando por muitas mudanças também, né? Sim, elas acontecem, no primeiro momento a gente tem presente de que às vezes elas desestabilizam, né, claro, quando foi da notícia da transferência do Padre João, sabemos, mexe com os sentimentos de muitos, assim como foi também lá em Dayal com a saída da minha pessoa, né, porque é natural que a gente vai criando vínculos com a comunidade, claro, e o jeito de cada padre influencia muito também. Mas as mudanças dentro da vida de igreja é um processo, pode dizer, um processo natural que vai acontecendo, então o experimento tem esses sentimentos todos, mas com o passar dos dias também queremos que as coisas vão adentrando de uma forma com tranquilidade. Bom trabalho na Catedral, então, a partir de agora, dessa semana, especialmente, né, Padre? Obrigado por ter vindo aqui na TVL. Muito bem, obrigado, Rodrigo, obrigado à TVL pelo espaço e fico o convite a você também para que possa sempre, se chegar à nossa igreja catedral, queremos da melhor forma possível também o acolher, poder ajudar você a fazer o seu encontro com Deus. Obrigado mais uma vez, Padre Marcelo Martendal, o novo pároco da Igreja Matriz aqui de Blumenau, nosso segundo convidado aqui no TVL Comunidade, que está terminando, né, o Padre Marcelo assumiu agora aí a catedral, né, o Padre João foi lá para Dayal, no lugar do Padre Marcelo, antes nós conversamos também com a doutora Maria Terezinha Herbs, que é a nova presidente da OAB, ganhou a eleição semana passada e assume agora em janeiro, lembrando que o Comunidade, para quem pegou aí, quem sabe no meio da entrevista, enfim, quer assistir completo, está lá na internet ou tem as reprises também aqui ao longo da semana em horários variados, horários variados aqui na TV Legislativa. Obrigado a todos pela companhia, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho